E agora eu vou ligar o aboio romântico do Moçal. Tá chamando aí? Não, 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 não. O aboio que deixa pegar! Oi. Alô, Lena? Quem tá falando? Tá aqui da mensagem romântica, Lena. É que a gente tem uma mensagem pra você. Eu posso passar? Pode. Aguas na linha e no final de quem foi que mandou. Uhum. Olho! Olho! Alô? Alô. Cê tá escutando, Lena? Tô. Já sabe mais ou menos quem foi que passou, já tem ideia? Não. Não? Uhum. E aí, entendeu a letra? Não canta, só é aboiando. Ah, ah, ah. Pô, então, Lena, eu vou dizer a você o nome da pessoa que passou. Uhum. Ah, quem mandou a mensagem foi uma amiga sua, da Déia. Ela é muito amiga sua, disse que mandou todo o coração, porque você agora boa e vartejada, essas coisas. Não, então não sou eu não, porque eu mesmo não gosto de vaquejada não. Essa, essa Déia, eu nunca sei nem quem é. Eu tento mostrar dela pelo Déia. Aí ela disse que a senhora iria pagar mensagem, Lena. Diz que a gente podia pegar até apenas cinco reais, que a gente podia pegar com você. Eu mesmo não, eu mesmo não mandei botar mensagem pra ninguém, nem pedi não. Nem vem que eu não pago não. Mas, Lena, o Déia mandou cobrar. Cobre dessa Déia, eu sinto muito, meu senhor, mas nem vem aqui não. Não, mas a senhora não escutou a mensagem? Não, mas eu não pedi. Mas, Lena, eu perguntei se você podia escutar, você disse que podia. Não, mensagem quando a pessoa bota pra outra pessoa, quem paga é quem botou. Mas ela passou de coração. Não pedi pra escutar. Pois, Lena, eu vou ter que ir pra buscar esse dinheiro que você tem que pagar, viu? Falou da p****, vai buscar lá na delegacia. Ai, se você pagar, você tem direito de ter chucalho pra andar no pescoço. Ai, te lascar. Olha, faça o favor, nunca mais ligar pra minha casa, viu? Senão eu vou dar parte de você. E o chucalho? Chucalho, bota na p**** da sua mãe. E o dinheiro? Vai buscar na delegacia. Ia ficar tão bonito você pro chucalho no pescoço. Como vai te lascar, seu freio? Tu paga a mensagem. Moi ti mochinho, ela é . Quer vir, ela é . Vou trabalhar com uma obra.